Olá galera, tudo bem com vocês? Sou o Enilson Ribeiro aqui do canal do sítio Terra Viva e mais uma vez é um prazer estar contigo. Eu estou já entrando no estado de Goiás, bem cedinho, parei aqui numa cidadezinha para fazer um lanche e me deparei com algo maravilhoso que eu quero mostrar para você. Venha comigo, você nunca viu algo assim dessa natureza, tá certo? Venha comigo. Veja bem, para começar é um avião muito grande que o pessoal colocaram aqui, parece um boi do Danabe, o pessoal colocaram aqui para ser uma coisa chamativa aqui para esse posto de combustível. É uma maravilha aqui, viu? Simolândia de Goiás. Se você estiver viajando por aí, você pode passar aqui para você ver essa belezura. Agora, olha só aonde é que está esse avião. Veja só. O pessoal fizeram aqui um sistema de colocar aqui alguns tuxos aqui, mas eu fiquei inteiramente encantado. Por quê? Porque eu sou apaixonado por essas coisas. Eu estou simplesmente impressionado, impressionado com isso aqui. Muito bom. E eles com certeza trouxeram essas pedras aqui de fora, né? E coisa maravilhosa. Olha só. Aqui é tipo um riacho, bem natural mesmo. E os peixinhos já acostumados com gente, com certeza, né? E ficam tranquilos. Olha para ali, tem muito peixe para ali ainda, olha. Olha só. Espera o pessoal sair dali, para me ir lá filmar bem de perto para você ver, mas dá para ver aqui, olha aí. Simolândia de Goiás. Olha. Vem cá, meu filho. Olha. E aí quando você olha para cá, está a BR, né? A esquerda aqui, Nordeste, para cá de onde eu estou vindo. A direita para cá. Já entrei no Goiás, já estou no estado de Goiás. E daqui a pouco a gente, daqui a pouco eu saio de Goiás, entro no Distrito Federal, atravesso o Distrito Federal e entro no Goiás novamente. Porque o Distrito Federal, ele fica dentro do estado de Goiás. Só coisas maravilhosas. Agora eu vou mostrar mais de perto para você ali. Vamos dar uma volta aqui. Esse vídeo aí vai ficar encantador para o nosso canal, né? Vamos lá. Olha para isso. Olha que peixe mais lindo, lindo, lindo. Olha que peixe mais lindo, olha. Vamos procurar. Aí Vitinho. Papai vai trazer você aqui qualquer hora dessa para você conhecer essa maravilha aqui, papai, ó. E no centro do lago, está o Boeing DDD aí, ó. Eita. Mas olha para isso. Agora o pessoal estava filmando ali, tirando foto. Bem no ponto legal que os peixes gostam de ficar. E eu quero vir aqui para você ver. Isso aqui é um sonho. Eu ainda quero fazer um negócio desse dentro do sítio. Para terminar o resto da nossa vida aí, ó. Assim, vê aí que maravilha. Olha. Simolândia de Goiás. Olha. Cada um mais lindo do que o outro. Olha. E aqui já tem teixinho pequenininho aqui, já. Trazendo essa novidade para os nossos seguidores aí do canal. Esse vídeo de hoje, ele bateu o recorde de todos, né? Olha só. Eita, maravilha. Olha. Olha, olha, olha. Olha ele saindo lá de fora da água para pegar comida. Olha, olha que coisa maravilhosa. E o peixe, ele... Esse peixe aqui é interessante que ele vai buscar a comida dele às vezes fora da água aqui. Você viu? Ele saiu para fora ali, ó. Não sei o que que ele pegou. Mas ele saiu. Um bicho desse aqui assado deve ser gostoso. Mas não pode. Esses aqui, não. Olha, vem cá, coisa linda. Vem cá, vem. Manda um abraço para a Vitinha aí lá na Paraíba, lá em João Pessoa. Fala para a Vitinha que papai dele está com muita saudade. Manda um abraço aí. Tá certo, pessoal. Para o vídeo não ficar muito comprido. Eu vou encerrando aqui. Mas está aí o convite para você que quiser passar por aqui para tomar um cafezinho. Porto de combustível Simbolândia de Goiás. Muito bonito. Vamos lá. Aqui. Vou te mostrar mais de longe para você ver. Essa cascata, ela é muito grande. Ela vem para cá também. Vou descer o avião aqui todinho. É um Boeing, hein? Não é um teco-teco. Tá certo. Vamos encerrando. Agora eu vou entrar no outro meu Boeingzinho aqui para nós pegar a estrada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.